Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Yoga 900, o novo top de linha da Lenovo. O Lenovo Yoga 900 traz como destaque a possibilidade de virar a tela ao contrário, para usá-lo como um tablet. Mas na real essa função nem é a principal característica do modelo, só encontramos utilidade nessa função para ver filmes, por exemplo. O que nos chamou a atenção no design foi seu tamanho compacto, e por ter menos de 1,3 kg é uma ótima opção para levá-lo na mochila. O acabamento é de qualidade, com destaque para a região do teclado que é revestida com material emborrachado, e para a tampa traseira que é feita de um plástico com aspecto metalizado. A tela é outro ponto alto do aparelho. Com 13.3 polegadas, tecnologia IPS e resolução de 3.200 x 1.800 pontos, as imagens têm ótima taxa de contraste, cores muito vivas e nível de brilho capaz de dar conforto em qualquer ambiente. Pena que a tela reflete muito, qualquer fonte de luz pode atrapalhar a experiência. E isso é uma característica de notebooks com telas sensíveis ao toque. As bordas mais grossas não seguem a tendência do design atual e poderiam ser menores. Na parte de cima temos a webcam que faz vídeos em HD. A qualidade é mais do que suficiente para videochamadas. O teclado é retroiluminado, possui teclas bem espaçadas e com bom tamanho, mas são um pouco baixas. Notamos apenas que o Shift e o Backspace são bem menores que o comum, e é bem difícil tentar apertá-lo sem esbarrar em outras teclas. Já o touchpad não é tão grande, mas tem ótimo tempo de resposta. O Lenovo Yoga 900 tem processador Intel Core i7 de 2.5 GHz, 8 GB de memória RAM padrão DDR3 e um SSD de 256 GB. Com o chip gráfico Intel HD 520, dá até para rodar alguns jogos, porém com qualidade reduzida. Jogamos o Counter Strike Global Offensive com as configurações gráficas no básico e deu para se divertir bem jogando online. O processador i7 tem alguns detalhes que ajudam na performance do aparelho, como aumentar o clock do processador ou dobrar a capacidade de cada núcleo para garantir a fluidez. Em relação às conexões, o Yoga 900 tem uma USB Type-C e começa a virar um novo padrão e é até 3 vezes mais rápida que a USB 3.0. Além dela, tem duas USB 3.0, leitor de cartões 4 em 1, uma USB 2.0 que também é entrada de energia e a entrada P2 para headset. As conexões são distantes entre si e um dispositivo não atrapalha a conexão do outro. Já quando usamos o aparelho no modo tablet, os dispositivos podem incomodar. A bateria de 4 células teve ótimo desempenho. Fizemos nosso teste padrão, tirando o notebook da tomada às 10 da manhã com 100% de energia. Após o teste de 4 horas, o notebook ainda tinha 35% de bateria, uma ótima marca. Resumindo, o notebook vai aguentar uma aula, uma reunião, uma viagem curta sem problemas. O Yoga 900 é a aposta da Lenovo para o mercado de notebooks top de linha. A Lenovo aposta na capacidade de girar a tela, mas isso não se mostrou muito útil na prática. Na realidade, o que mais se destaca no aparelho foram as características básicas, tela, desempenho e bateria. Esse conjunto faz o Yoga 900 um modelo competitivo. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT. Lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto do smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, e se você ainda tem alguma dúvida sobre esse notebook, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço. Dá um Pusca, dá um Pusca, dá um Puscapé. O que é isso?